Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, como eu comentei lá no Instagram, a galera que não acompanha o Instagram está perdendo, vai lá para o Instagram hoje estaremos na loja do Roberto 72 e estamos aqui, rapaziada, muita novidade, muitas miniaturas legais, top, top então acompanha aí, vamos dar uma olhada aqui, uma miniatura melhor que a outra Rapaziada, essas aqui são da escala 1x32 e está saindo 35 cada, olha que legal Essas aqui são todas da escala 1x32, aqui já é diferenciado, para quem gosta de maquinário, tem maquinário, Ferrari, olha só que legal, tem os caminhõezinhos, tem bastante coisa bacana aqui para quem curte, e tem uns também aí da escala 1x32, tem boné também, olha para quem curte boné, olha que legal, Isso aqui já é da escala 1x24, está saindo 150, está bom isso daqui, olha que legal aqui, olha essas combis também, que bacana rapaziada, escala 1x43 da Maiston, olha, saindo por 85 cada um, Só que essa elas abrem as portas, olha que legal, olha que legal isso aqui rapaziada, escala 1x43, olha o ponto, olha que legal, quem quer um carro brasileiro diferenciado, 140, está legal hein, escala 1x24 da Jada, 290, temos helicóptero para quem curte, olha só que bacana, Tem quadros também, tem quadros também, tem bastante coisa legal, nichos para vocês colocarem as miniaturas, a moto, escala 1x18, que legal, 155 cada, da escala 1x24, olha que legal, olha, Essas daqui são musicais, tá rapaziada, 135 cada, olha, você pode via bluetooth, coloca música, essa daqui também é despertador ou Roberto? Não, esse é caixa de sono, tem bluetooth, cartão de memória e rádio, olha o Roberto aí galera, opa, beleza, e aí, tudo jóia? É, então essa aqui não é despertador, não é despertador, legal, aqui ó, mais escala 1x24, bacana né rapaziada? Agora que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, tem muita coisa legal da escala 1x43, vocês sabem né, eu gosto de 1x18 e 1x43, mas olha, 1x43 aqui está fantástico, olha só essa coleção que tem aqui da escala 1x43, Olha essa Ferrari que top, e aqui embaixo ó, é o preço dela, está saindo 85 ó, olha que legal, olha essa Ferrari preta, coisa mais linda, 85 também, acho que esse conjunto de Ferraris aqui está saindo 85k, esse aqui eu tenho, olha essa daqui que legal rapaziada, esse carro com 83, Essa Ferrari, essa é rara, antiga, muita coisa boa, olha que legal para quem gosta aqui ó, essa Ferrari que é diferenciada, de 1958, de corrida é essa hein rapaziada, muito bacana, olha, muita coisa legal, olha esse Porsche, está saindo 85 também, Rapaziada, muita, muita coisa diferenciada, olha o Ford GT40, na escala 1x43, bonito hein, 85 também, olha, tudo 1x43, olha isso aqui rapaziada, que legal, Saindo 120, lembra, lembra do homem na lua né, e essa barcona aqui, olha, Essa está 200, esse caminhãozinho raríssimo aqui ó, olha, rapaziada, aqui tem a variedade aí, de 85, como vocês viram, até de 80 a 200, tá, então se interessou por alguma, é só entrar em contato com o Roberto, A gente vai deixar a descrição abaixo do vídeo, ou faz, tira até um print, manda também para ele, a gente vai deixar todos os contatos, E ele envia para todo o Brasil, olha só que lindo esse daqui, mustangão né, olha esse fusquinha que lindo, Galera, aqui escalamos para o 43, tem um melhor que o outro, Muita coisa legal, Olha o conversível, que legal, Tem muita coisa bacana, rapaziada, Golzinho, Olha aqui que legal, Muita, muita miniatura chegou, rapaziada, Olha esses tanques de guerra, que legal, Barco, olha, Aqui que eu coleciono, curte, Tem muita coisa aqui, olha, Bastante miniatura, olha que legal, Aqui são os estoques caros, Olha aqui, olha, Omegão, Muita coisa bacana, rapaziada, Essa aqui nós temos, olha que legal, Olha que legal, Miniaturas temáticas, Isso aqui tudo que eu estou mostrando é escala do 43, tá rapaziada, e o preço é aquilo que eu falei, Olha o Uno, Uma escada aqui legal, Esse aqui está 120, Depende do modelo, né rapaziada, Mas o mais caro aqui, Sai por 200 aí, 200 e pouco, Da escala do 43, Mas depende do modelo, Os Camaros, Olha o Astrão, Vectra, tem muita coisa aqui, Você quer balançar, né? Ô, Omegão, que top! Obrigado! Olha que legal, rapaziada, olha essas combis, Viaturas, Viaturas, Carros do serviço, né? Olha, olha essa Beli, né? Tem muita, muita, muita miniatura legal, chegou um belo lote aí da escala 1, Por 43, Chevette, Galera que tem chevette aí, ó, Quer colocar como miniatura no seu carro, Corsinho, Celta, Golzinho, Esse aqui é da escala 1,32, As picapes, Muita, muita, muita coisa legal, Aqui, rapaziada, quem gosta, 50 reais, É da escala 1,64, É, né? Da Hot Wheels, Tem de 30, 25, Bastante coisa legal, ó, Aqui tem mais, Ah, olha que legal, rapaziada, São Hot Wheels mais antiguinho, ó, 15 reais, Tá saindo 15 reais cada um, Bem bacana, hein pessoal, Quem curte Hot Wheels, ó, ó, Muita coisa legal, Aqui os maquinários, Pra quem curte, Aqui, ó, Temos os caminhões da escala 1,32, Ó, Temos alguns aqui da escala 1,18, Ó, Escala 1,24, 32, Escala 1,18, Ó, os ônibus, Pra quem curte ônibus, Essas escalas do ônibus é o quê? 1,64 também? Então, esse ele vem sem escala, né? É, né? Ele vem sem escala, né? Não dá pra ter muita noção, E esses dois aqui, rapaziada, Eu já levei embora, ó, Esses daqui, ó, Que a gente compramos, Depois eu vou estar mostrando detalhes Pra vocês no vídeo, Olha que legal, Aqui nós temos mais motos, ó, É, onde o pessoal curte, Aqui mais escala 1,64, Tá 15 reais cada um, Ó, Essas aqui tem 25 cada, Ó, Esse quadro que legal, hein, rapaziada? Bastante coisa legal, ó, Aqui tem canecas, Tem assim de louca por ursinho, Tem assim de louca por ursinho, Aquela aqui, Aqui é no ursinho, rapaziada, Olha que top essa menina, Aqui tem mais Hot Wheels, Aqui, ó, Tem coleção de caminhões, Olha só que legal, Como assim? Vamos lá, E por que eu tô fazendo caminhões? Ah, eu vou mentir, Não, que caminhonete é mato, Não é não? Não é não, Não é, Não é, Nesse caminhãozinho que dá pra mim, 50 pila, rapaziada, E aqui temos mais Hot Wheels, ó, Tem muita coisa aqui, Vale a pena vir aqui, Dar uma olhadinha, Vocês vão gostar, Tem muita coisa legal, Olha só que legal, galera, Olha isso aqui, Esse belo avião, Helicóptero, Galera, espere que vocês tenham gostado, Essas são as miniaturas que nós mostramos aqui na loja do Roberto, Roberto, parabéns hein, Que coleção, Que top aí, Pra galera, Que tá olhando aí, Comprando, Aproveita rapaziada, Que isso aqui vai embora rápido, né? Vai, Aproveita, Eu já separei as minhas duas ali, Roberto, Fala pra galera aí, Onde fica, O que o pessoal faz pra entrar em contato com você, O bairro da Moca, tá? Rua Campo Largo, 233, Tá? Tem o Instagram, Whatsapp, Whatsapp, Que você põe lá, né? É, põe, Vou pôr tudo aí abaixo na descrição do vídeo, galera, É, A gente entrega, A gente faz na aula do bairro da Moca, A gente faz entrega grátis, Ah, A gente entrega grátis, No metrô Belém, Metrô Vila Pudente, Só combinar a gente, Aí fora desse daí, É, Depende do lugar, Até a gente leva, Ipiranga, Tatuapé, Entendeu? Tipo, faz na região, Aí galera, Que legal, Quem mora nessa região por aqui, Entrega grátis, Olha que bacana, Bom, é isso aí, Brigadão Roberto, Valeu, Galera, é isso aí, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Aproveita, corre, Vou deixar aí na descrição abaixo do vídeo, Entre em contato, Pede a sua, Porque ó, Tá show aqui, hein? Abraço galera, Tchau, tchau, Fuuuui! Tchau, tchau, tchau!